No país do futebol, o que não falta é gente torcendo para dar tudo certo nos Jogos da Copa do Mundo de 2014. Mas para deixar tudo pronto, o Brasil vai ter que gastar muito dinheiro. Gastos com a construção de estádios, hotelaria, transportes, investimentos que vão render mais empregos para os brasileiros. Mas como saber se o dinheiro público está sendo aplicado de maneira correta? Para garantir a transparência nos gastos que os governos federal, estadual e municipal assumem o compromisso de garantir a informação em tempo real para o cidadão por meio de mais uma Câmara Temática instalada hoje. Obras de infraestrutura, transporte, geração de emprego. O Brasil está em contagem regressiva. A realização da Copa do Mundo vai mudar a cara do país. Do ponto de vista social, financeiro, vai trazer uma grande experiência e uma evolução. Em empregos, entendeu? Na infraestrutura do país, em tudo. Em tudo ele faz com que o país cresça cada vez mais. Com o objetivo de discutir políticas públicas que garantam transparência nas ações de preparação para a Copa do Mundo de 2014, o governo federal instalou hoje mais uma Câmara Temática. Coordenada pelo Ministério do Esporte e pela Controladoria Geral da União, a Câmara Temática da Transparência é a nona e a última a ser criada para a competição. Segundo o ministro Jorge Age, a intenção é reunir entidades e cidades-sede nesse esforço de disponibilizar informações sobre a Copa, a exemplo do que já faz o governo federal com o Portal da Transparência. A ideia é a Controladoria, junto com o Ministério do Esporte, fazer visitas periódicas mensais a todas as cidades-sede para acompanhar todas as obras e cobrar dos estados as informações de execução financeira, sobre licitações, sobre contratos, para que os estados alimentem esse portal com regularidade. E que além disso, criem também os seus portais a nível local, a nível estadual, para que a população tenha o máximo de informação sobre as obras da Copa. O objetivo da Câmara Temática é integrar os três níveis de governo. Eu acredito que é uma obrigação do Estado brasileiro, do governo do Brasil, oferecer informações aos meios de imprensa, à sociedade, aos órgãos de controle. E essa interação entre os três níveis de governo vai facilitar a oferta de informações. Obrigado. Obrigado.